Gente, o MC Bin Laden procurou, né, a Vanessa Camargo, a Yasmin pra conversar e o negócio ficou estreito. Vamos assistir. Ah, é? Mão. Agora você fala comigo, né? Fiquei bolado contigo hoje, viu? Não tava bolado com ela? Vanessa. Pode comer. Eu falo na lá, seu mano. Eu sou sincero. Porra, eu falei, caralho, a Vanessa, eu não olhou nem na minha cara hoje, não foi? Marrum, marrum. Falei, caralho, que mancaro. Tá bom, deixa ela. Não, mas eu falei que não tinha ela. Eu olhei na sua cara hoje sim, pelo amor de Deus. Hoje não, hoje não. Juro por Deus. Eu falei que não tinha nada. Você tava meio no canto, juro por Deus. Você toda hora passa e nem fala comigo direito. Não, não sei se é. Aí eu parei de experimentar. Entendo com o lado, tá doido? Não, você também. Eu achei que você tava bolada comigo, bota fé. Eu falei, bicho, olha aqui. Eu vou ser sincero, eu tô. Eu tô. Tá bom, não tem problema não. Entendeu? Aham. Tem como não ficar. É, mas cada um enxerga de uma forma, então. Eu não vou te falar nada, porque eu tô ainda observando e tô ouvindo ela e tô... Não vem com essa não, porque eu tentei falar com você na festa, você me ignorou, você passou por ali por mim, você me ignorou, agora você mandou tomar... Não, para você. Mandei você tomar no... Isso aqui quer dizer o quê? Te amo? Vai na paz? Eu sou uma mulher de 35 anos, eu não vou aceitar isso. Mas você se sentiu desrespeitada? Desculpa. Não, eu acho isso um ato de amor, inclusive. É assim que as pessoas se cumprimentam. Então desculpa. Só que assim, você também fez isso pra mim, ainda você falou roda e enfia no... Eu te respondi o que você fez pra mim. Então você errou em cima do meu erro, mas eu não... Não, mas eu pedi... Isso aqui quer dizer o quê pra você? Beleza, mas eu não pedi desculpa pra você. Agora, porque eu falei. Contar o quê? É. É, gata, esses mal entendidos, hein? É ato de amor. Já tomei a costa por causa disso. Eu acho que quando... Toma muito cuidado com o respeito, porque é uma convivência que você tá ali dentro. Tudo amplifica. Tudo, tudo. Tudo amplifica. E tem o básico, né? Que é o bom dia, é uma coisa assim, no mínimo do respeito. Eu acho, mais uma vez... Tá dedo no meio é meio pesado. É, e eu achei, mais uma vez, sensata e honesta a parte da Vanessa Camargo. Falar assim, realmente, tô na bolada com você. Porque eu ainda não sei. Analisando. Tô analisando. Eu não vou mais abrir a guarda dessa forma. E assim, tem uma coisa dessas brincadeiras da quebrada, por exemplo, assim, o Bim. Eu fico toda hora brincando com o quanto chama de cuzão. Talvez seja uma gíria da... Da quebrada dele. Da quebrada dele e tudo mais, não sei o quê. Mas, de repente, se estiver conversando comigo, que eu não tô acostumado com cuzão, eu vou falar assim, irmão, não me chama de cuzão, não, que eu não gosto. Cuzão, meu irmão? O que é que é? Tá doido? Ah, é a minha forma de falar. Beleza, então vamos conversar. A gente vai assim, ó, cara, cuzão lá na minha terra é brother, é amigo, é parceiro. E essa diversificação das regiões, né? Pode abrir margem pra esse tipo de mal entendido, né? Tudo isso lá dentro é amplificado, gente. Imagina você tá trancado com aquela pessoa. Que, de repente, fez assim pra você. Sim. Numa atitude de tipo assim, fala brother. Mas tu fala assim, por que tu fazia isso pra mim? É, mas acho que não foi esse o sentido do Bim. Claro que não foi. Claro que não foi. E aí a Yasmin respondeu. E aí eu gostei do posicionamento dela, fala assim, sou uma mulher de 35 anos. Não vou aceitar que você faça isso pra mim. E como que ela respondeu? Enfia e roda. É, isso aí. Porque ela também é sincerona, ela não faz média com ninguém, né? Eu acho. Ela é pai e pai. Ela é forte, cacatama. Tô gostando muito dela, assim, tô gostando muito do posicionamento dela. Acho que ela tá coerente desde a hora que ela entrou. O fora que ela deu, eu falei, deixa eu comer, cara, o que que é?